Diretamente é... Restante Love Fuck É o WG Splat Fuck, tá bom? DJ da West no toque Vivendo remando contra a maré Vivendo na luta metendo o pé Vendo meus filhos ter o que quer Vivendo tranquilo com a de fé Vivendo remando contra a maré Vivendo na luta metendo o pé Vendo meus filhos ter o que quer Vivendo tranquilo com a de fé Tamo surfando mais na humildade E os bicos tão se incomodando Aqui não é fraude, somos de verdade Justo e correto já de miliano Se emocionado tá tudo tirando Arrascando a quebrada, a maior parte faria Tem de espelhar, ninguém tá de usar De fazer em prol da periferia Tá sendo visto pelos de verdade E os bigodes são na condução Os menor é criação, atividade Atrás de nota de perreco, não Pousadeira já rala pra lá Sai de zóio gordo da minha vida Falei que Deus ia abençoar E me tirar da vida bandida Às vezes correndo, às vezes batendo Às vezes ganhando, às vezes perdendo Sempre sonhando, sempre acreditando na vida Tudo é questão de tempo Sempre sonhando, sempre acreditando na vida Tudo é questão de tempo Sempre sonhando, sempre acreditando Vivendo, remando, conta maré Vivendo na luta, metendo o pé Vendo meus filhos ter o que quer Vivendo tranquilo com a de fé Vivendo, remando, conta maré Vivendo na luta, metendo o pé Vendo meus filhos ter o que quer Vivendo tranquilo com a de fé Vivendo, remando, conta maré Vivendo na luta, metendo o pé Vendo meus filhos ter o que quer Vivendo tranquilo com a de fé DJ da West no toque Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o WG Explod Funk, tá bom?